Isso que é uma camp, isso que é uma camp, bonito e elegante, tamo junto Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After Galera, minha casa vai ser invadida aqui em questão de segundos, tudo bem? Então, um grande salve aqui para a galera da camp, tamo junto, galera tudo reunido aqui para poder ajudar aqui Um grande salve aqui para a Zia, que está aqui já junto comigo aqui, o Vini também já chegou na contenção aqui Para a gente poder estar fazendo a eliminação E galera, é o seguinte, eu vou pedindo desculpas aí porque eu acabei mexendo aí nas configurações do jogo Antes de começar a invasão aí, e meu, foi um lag supremo, tá? Supremo mesmo Mas ainda bem aí que teve a galera aqui para poder estar ajudando aqui, beleza? Então tamo junto, já fazer a eliminação, vem em hordas, tá galera? Tem um determinado tempo ali, do jeito que está marcando ali no mapa, beleza? Aí vai vir um monte de hordas zumbis aí, você tem que fazer essa eliminação para não deixar eles destruir a sua casa Como você sabe que você vai ser invadido, tá galera? Para quem está na campa e aparece os itens aí na sua caixa de correio, tá? Vai aparecer essas barricadas, essas coisas para você poder estar colocando aí dentro do seu mapa, tá? Essas barricadas aqui que eu coloquei aqui, tá? Aí o que você faz para poder estar ajudando aí os zumbis não entrarem dentro da sua casa? Você coloca o porão, beleza? Se você não sabe como fazer o porão, tem vídeos no canal ensinando como é que faz o porão aí também Você coloca ele em frente ali do seu portão, beleza? Aí os zumbis eles vão ficar ali, tem alguns que pulam o muro ali, beleza? Então a gente vai fazer a eliminação deles aqui agora, tá? Não tem problema Aí você coloca o porão ali para poder dificultar ali a entrada deles, ó Aí depois você coloca as barricadas logo atrás, ó Então eles acabam que eles nem entram aí Só alguns boss mesmo que eles vão entrar, beleza? E deixe munição aqui, ó Faz esses baús de munição aqui Coloca para a galera carregar aí, tá? Porque senão eles vão vir te ajudar aí Vão ficar sem munição E não é interessante, tá, galera? Eu mesmo quando eu vou ajudar aí a galera aí que não tem munição disponível É muito ruim porque Que nem, ó Deu lag aqui para mim Para eu ficar colocando caixa de munição Essas coisas atrapalham bastante, tá, galera? Ó, pode ver Eu mexi nas configurações aí Eu coloquei Ela um pouquinho mais avançada E de noite também Eu não sei porque Parece que fica um pouco lenta, né? A internet tem um certo lag aí É muito zumbi também, né? Muito zumbi Aí varia também de celular para celular, tudo bem? Então vamos fazer a eliminação aqui dos zumbis, ó Grande salve aí para a galera que está ajudando aí Não é só a minha casa que está sendo invadida, tá? Tem um monte de casas aí Que está sendo invadida E quem não está sofrendo invasão Eles vão ajudar aí Recebe recompensas também por isso, tá, galera? Então tamo junto, ó Pode ver que já chegou aí mais um boss aí O dragão aí, super Mano, parece um Digimon, né, mano? O cara tem, ó, duas Dois crânios ali, mano Ela atacando a minha casa Eu tenho que ir E depois dá para reparar, tá, galera? Você gasta aí algumas madeirinhas Pedra, mas é bem pouco Tá, não tem problema A casa aí como é que já está ficando Tá ficando show de bola Aí você deixa os itens todos fáceis aqui, ó Para a galera poder estar carregando Te ajudando aí, beleza, ó Então já estamos quase chegando no final aí Vamos fazer mais umas eliminações aqui dos zumbis É importante, tá, galera? Depois disso Vai vir a invasão do centro da cidade Do centro da cidade você precisa remover o seu título E deixar os cachorros em casa, tá? Coloque ele como cão de guarda Deixa ele em casa para não Para diminuir o lag E também é outra, tá, galera? Minha casa aqui é a número 1 A casa número 1 aí estava dando muito lag, beleza? Então eu, por isso que está bem lagado aí para mim Eu mudei a minha casa Agora eu estou na casa número 7 Beleza? Porque quando você deixa na casa 1 e 2 Sempre que você entrar na campo Você não escolha nem a casa número 1 Nem o número 2 Sendo que você vai aparecer lá na ilha de início, né? Então já vamos colocar aqui, ó Galera chegando em peso, mano Tamo junto Já tem mais um ali para ajudar É nóis, mano, ó Galera tudo chegando em peso, ó isso Ó, tamo junto, mano Todo mundo aí já ajudando Já chegou mais uma horda de zumbi aí Para a gente poder estar eliminando, ó Não deu nem tempo de eu atirar Já todo mundo já fez a eliminação rapidamente, ó Isso aqui é uma camp, ó Isso aqui é uma camp Bonita e elegante Tamo junto Ó lá, ó Já foi feita a eliminação aqui dos zumbis Mais uma horda aí Essa daí é aquela aranha, né? Que tem lá no Fall Forest É o boss de lá, né? Mas aí ele não vem com tanta energia Que nem o de lá E tamo junto, galera Eles já fizeram já a eliminação dos zumbis ali, ó Nossa, todo mundo junto aí Tamo junto, hein, galera Um grande salve aí para geral Para geral Valeu aí por ter ajudado Olha lá, ó É isso aí, mano Camp boy assim, tá, galera? Todo mundo ajudando aí Dá um grande salve para a Zia aqui O Vini Tamo junto O Light lá embaixo Lá, tamo junto, tá, galera? Só deu um pouquinho de travada aqui Pode ver que Ah, o meu gesto ali Ele não respondeu Na mesma hora O Vini aqui tá desde o início também, ó Show de bola Já fizemos a defesa aqui Da nossa casa Tá, acabou Sucesso, tá, galera? Grande salve aí para a Zia Para o Vini Que ajudou aí Ó, todo de lança Granadas aí, hein, mano? Ó, só os lança Nervoso, hein? E agora vamos lá Para o centro da cidade, tá, galera? Vai aparecer uma caixa de munição ali, ó Bem aqui no centro Para você poder estar carregando A sua arma E a gente faz organização aqui, tá? É, tem Eu vou ficar aqui nessa área aqui Se eu não me engano Eu esqueci qual Qual o nome da área aqui Ó lá, um grande salve aí também Para o React Tamo junto É isso aí, tá, galera? Já vou fazendo já a proteção aqui Deste local aqui Cada um tem Defende um portão, tá? Então eu vou defender aqui Mais o React É Tamo junto Ó lá, já empinando uma pipa também É nóis É isso aí, tá, galera? Vai começar aqui As hordas de zumbis Mas antes disso, ó Deixa eu dar um salve para geral aqui Mostrar para vocês aqui Os outros cantos Tá todo mundo posicionado já, ó Dá um minuto aí para Para começar o ataque da cidade Mostrar aqui como é que está Todos os pontos, ó Tá tudo separado, ó Cada um em seu ponto, tá, ó A gente é feita aí a A organização pelos ADMs Tá, eu sou ADM aí também Se você quiser entrar Na camp, só Na descrição do vídeo Vai ter o link aí Do grupo do WhatsApp Só me chamar lá Ou chamar algum dos ADMs Que a gente vai estar aceitando você lá Para lembrar que precisa ter a manobra De level 3, tá, galera? Para você poder estar entrando aí na camp Se você não sabe como Que upa aí A sua manobra Vai ter vídeo aí na descrição Já gravei Beleza? Então só acompanhar aí Você vai evoluir rapidamente, tá? E é essencial você estar dentro do acamp Tá? Depois de um determinado nível aí Beleza? Você passar o tutorial Fizer algumas coisas Sobre para o nível 3 É importante você entrar no acamp Para você conseguir evoluir aí depois Tá? Mais para frente E é o seguinte Já mostrei todo mundo aqui, né? Tem aqui mais uma posição Tem as barricadas Para poder estar colocando também E vamos voltar lá para a minha posição, né? Porque senão eu vou Já voltaram aqui Vou ficar na minha posição Já estão atacando já, ó Beleza? E meter bala aqui Meter bala Aqui é só tiro de lança, tá? Um ruim que está dando muito lag, tá, galera? Ó, estou fazendo alguns cortes aí, né? Nas áreas Porque eu fiquei no recarregamento infinito Geralmente aqui é bom, tá, galera? Só que hoje como eu estou gravando também Aí puxa muito, tá? Puxa muito Já dá um lag naturalmente Aí você gravando também já Acontece isso E isso que eu ainda mexi nas configurações lá, né, galera? Então já estamos fazendo aqui já As eliminações das hordas São 28 hordas, tá? Para você poder estar Repelindo Não deixando nenhum zumbi Então é isso, ó Já estamos quase fazendo a eliminação completa dos zumbis aqui Na descrição do vídeo também tem o link do grupo do WhatsApp aí, tá? É bom você entrar aí Para você poder ficar por dentro das novidades aí E atualizações, tudo bem? Então já fazendo aí o restante da eliminação Já está quase chegando aí a horda Beleza? Já aumentando o nível de combate React ali também Metendo bala em todo mundo É isso mesmo É assim que funciona A munição acabou aqui Então já vou recarregar aqui, beleza? Essas caixas elas sempre ficam no centro aqui da camp Tá? Para você poder estar recarregando E finalizou a invasão, tá galera? Está todo mundo aqui Já está de dia Alguns prêmios aí que a gente recebe Vem para a caixa de correio, tá galera? É só você clicar aqui E pegar as recompensas, tudo bem? Então se você assistiu até aqui Deixa essa avaliação no vídeo Se inscreva no canal Marca as notificações aí E eu te espero no próximo Falou! Marca as notificações aí